Olha, estou aqui no Supremo Tribunal Federal de Israel, aqui em Jerusalém, e ali na sala os meus colegas estão ouvindo o ex-presidente da Suprema Corte relatar o que ocorre aqui. O que eu posso dizer desde já é que aqui não tem o chamado foro privilegiado. As autoridades são julgadas como cidadão comum. Nós tivemos aqui já primeiro-ministro preso, presidente da república preso, julgados em primeira instância. Portanto, esse recado ao Brasil. Nós precisamos aprender com aqueles que evoluíram. Foro privilegiado é uma escrescência, é um atraso. É preciso acabar com ele. Está na Câmara dos Deputados. Aqui, Israel, na Suprema Corte, em Jerusalém, com apelo à Câmara dos Deputados. Vamos acabar definitivamente com o chamado foro privilegiado.